Ato realiza direito para a modificiência Cira. Unicef serviço a mutuco, associação alunos de parlamento fuençal, com a APFTL, rodivou formação CONABAR, habilidade MORIS baseada em educação, com a modificiência Cira. O treinamento de educação de vida e habilidade de educação da Barra Closona, a APFTL consegue facilitá-lo, nos retém o apoio da Unicef. E nessa experiência foi uma vez mais. Também antes, a experiência que a gente não conhece, a gente não conhece a sua vida, com a linha que a gente não tem a situação, com a condição deficiente. O treinamento de formação, a gente já tem o conhecimento, a técnica que facilita. Por exemplo, se a gente não é deficiente, a gente não é uma maneira de facilitar a gente. Se a gente não é deficiente, a gente não tem nada, com essa maneira a gente não conhece. Além disso, a nossa gente não tem condições, a gente não tem dinheiro, a gente não tem vontade para ela praticar, porque não tem dinheiro. A gente não tem vontade para ela praticar, aprendendo o dinheiro. A gente não tem vontade de lembrar que hoje. A Unicef é a formação dos participantes de CERA com a nutrição, educação e a prevenção da violência e a deficiência de CERA. A Unicef é a formação do CERA, que é a formação dos vizinhos CERA e das famílias de CERA. Obrigado pelo tempo, com a Unicef de Miami. Obrigado pela formação do CERA de Miami. A Unicef é a formação do CERA, que é a formação do CERA, que é a formação do CERA. A Unicef é a formação do CERA. A Unicef é a formação do CERA, que é a formação do CERA, que é a deficiência de CERA, que é a formação do CERA. A Unicef é a formação do CERA, que é a formação do CERA. A formação do CERA é a formação do CERA. A Unicef é a formação do CERA, que é a formação do CERA, que é a formação do CERA. A Unicef é a formação do CERA, que é a formação do CERA. A Unicef é a formação do CERA, que é a formação do CERA. A Unicef é a formação do CERA, que é a formação do CERA, que é a formação do CERA. A Unicef é a formação do CERA, que é a formação do CERA, que é a formação do CERA. FAMILIA HIRACNE